Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, amanhã a gente já vai estar com um novo cenário aqui falando do Botafogo, peça sua inscrição, peça seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Cara, a arbitragem do Rafael Claus é algo absurdo, a gente fica impressionado com o quanto ruim ele é, e aí às vezes quando tem o jogo Santos-Red Bull Bragantino, que não tem um apelo gigante, os erros vão acontecendo, vários lances duvidosos marcados a favor do Red Bull Bragantino, e para o Santos a maioria deles ignorado pelo senhor Rafael Claus. E aí você pega uma súmula do Rafael Claus e parece que foi uma beleza o jogo, o que ele fez ontem. Então a gente vem trazendo isso porque a gente quer mostrar o quanto é fraco a arbitragem brasileira, o quanto a arbitragem brasileira é limitada, e a gente vem, cobra, a gente traz todo dia, a gente fala todo dia porque realmente é algo inacreditável. Enfim, seguimos, temos que seguir, peço para vocês irem lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Amanhã, jogo decisivo, Botafogo e Atlético Paranaense, e vamos em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.